Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta A Arte da Negociação de Michael Wheeler Editora Leia Narrado por Renato Basila 1. Abrace o caos Há alguns anos, Jay Sheldon, gestor de uma firma de investimento privado, comprou uma pequena empresa de TV a cabo no centro-oeste norte-americano. Ele não conhecia muito bem a indústria, mas 8 milhões de dólares pareciam um bom preço e a aquisição permitiria que ele sentisse o gostinho do mercado. Jay e seus sócios rapidamente fizeram o negócio prosperar. Um ano depois, eles decidiram expandir os negócios por meio da aquisição de sistemas próximos. Depois de analisar os números, perceberam que poderiam pagar 11 milhões de dólares, talvez até 12 milhões, para comprar uma segunda empresa de TV a cabo em uma cidade vizinha. Jay deu início a uma longa série de conversas com o proprietário daquela empresa, mas depois de dois meses de vai e vens, ficou claro que a outra parte estava querendo ir bem mais longe no preço. Escute, o proprietário disse, eu não coloquei uma placa de vente-se, você veio atrás de mim, então tem que colocar 15 milhões em dinheiro vivo em cima da minha mesa para eu ficar tentado, e provavelmente eu mesmo vou me bater se pegar a grana. Sheldon entendeu que aquilo não era um blefe, mas também sentiu que a exigência estava fora da realidade. Pela lógica convencional, as partes estavam no impasse. Se o ponto de partida do vendedor é de 3 milhões acima do teto absoluto do comprador, então não há acordo. Ou há. Deixe-me fazer uma última pergunta, disse Sheldon, antes de se levantar para sair. Se você acha que seu sistema vale 15 milhões, o que você acha do nosso? Ah, o seu vale um pouco menos, foi a resposta. Eu diria uns 14. Sheldon inverteu a negociação. Ele habilidosamente se tornou vendedor em vez de comprador. Em pouco menos de um ano, ele despachou seu próprio sistema por quase o dobro do que havia pagado por ele, e grande parte desse valor tinha sido alavancada. Ele já estava na expectativa de as ações a TV a cabo subirem, mas quando encontrou esse tal proprietário, que era um apaixonado da indústria, Sheldon teve a agilidade de transformar um aparente impasse em uma venda lucrativa. Sua solução foi genial. O mais importante, contudo, foi o raciocínio veloz. Com o impedimento de sua esperada aquisição, Sheldon lançou a semente de outro negócio que seria ainda melhor para ele. Quando abriu mão de seu plano inicial, o insight veio como um raio. A agilidade de Sheldon é a marca da excelência de um grande negociador. Sim, a preparação é importante, mas a negociação é uma via de mão dupla. Nós não podemos estabelecer um roteiro do processo. Quem quer que esteja sentado do outro lado da mesa deve ser tão inteligente, determinado e falível quanto nós. Não podemos impor suas agendas, atitudes ou ações, e podemos menos ainda permitir que eles nos dominem. A adaptabilidade é imperativa na negociação do começo ao fim. As oportunidades vão pipocar, assim como os obstáculos. O poder escorre e se esvai. Conversas que se arrastam podem ir para frente ou se desviar para outra direção. Até mesmo os nossos objetivos podem se desenvolver. Temos que fazer o melhor do que quer que se desenrole. Negociadores como Sheldon são ótimos improvisadores. Quando as coisas não estão indo bem, eles surpreendem com uma proposta esperta, arriscam uma piada ou até desafiam o outro lado. Se necessário, eles até fazem grandes mudanças em suas estratégias. O curioso é que, apesar disso, não se fala muito de improvisação nos livros básicos de negociação. É o caso também dos manuais de táticas agressivas para dominar o outro lado e também dos textos de abordagem ganha-ganha, que pregam a solução de problemas em conjunto. A despeito de suas diferenças óbvias, ambas as abordagens se iniciam com a mesma premissa estática de que você tem seus próprios interesses e eu tenho os meus. A mensagem do ganha-ganha é que, ao pôr as cartas na mesa, você pode fazer a torta crescer, leia-se resultado, ao fazer negócios mutualmente benéficos. As táticas agressivas pedem que você mantenha suas cartas bem seguras perto de você e, talvez, esconda algumas na manga. Mas há muito mais em uma negociação do que blefar e barganhar. O desafio reside no fato de que as preferências, opções e relações normalmente estão em constante mudança. Os teóricos podem ter ignorado essa realidade, mas os melhores negociadores entendem isso muito bem. Foi o que eu vi na minha pesquisa e aproveito para agradecer o trabalho dos meus colegas no programa de negociação, uma associação interdisciplinar de especialistas em negociação, da Harvard University, do Massachusetts Institute of Technology e da Tufts University. Em um projeto de 10 anos liderado por Jim Sebenius, analisamos o trabalho de grandes negociadores em uma ampla variedade de campos de atuação. Dentre eles, incluem-se diplomatas como George Mitchell, que mediou o processo de paz na Irlanda do Norte, o banqueiro de investimentos Bruce Wasserstein, e artistas visionários como Cristo e Gianni Claude. São diferentes os contextos em que esses virtuosos negociam. Também suas personalidades são para todos os gostos. Alguns têm uma certa sobriedade, enquanto outros são calorosos e interessantes, até mesmo engraçados. Mesmo em nossos workshops com esses negociadores, todos enfatizaram a natureza dinâmica da negociação e a importância da agilidade. O ex-embaixador Richard Hallbrook, que forjou um acordo que colocou um ponto final no derramamento de sangue nos Balcãs, descreveu a negociação como sendo mais como jazz do que ciência. É a improvisação sobre um tema, disse ele. Você sabe aonde quer ir, mas não sabe como chegar lá. Não é linear. O enviado especial da ONU, Lakdar Brahimi, que atuou como mediador em algumas das zonas de conflito mais violentas e imprevisíveis, utiliza uma metáfora náutica para expressar a mesma ideia. Os negociadores devem sempre navegar pela pista, alerta ele. Não importa o quão diligentemente estejamos preparados, nós estamos fadados a encontrar surpresas, agradáveis ou não, que garantem acertos em seu curso. Donald Dell, agente e negociador de esportes, deixou sua marca ao bater o martelo e fechar contratos astronômicos dos jogadores de basquete Patrick Ewing e Moses Malone, e ganhar milhões em contratos com patrocinadores para estrelas do tênis, como Arthur Ashe e Jimmy Connors. Ele orquestrou guerras de licitações entre redes de televisão rivais pelos direitos de transmissão de eventos como Roland Garros. Donald também já fez muito bem negociações em benefício próprio. Em 1998, ele vendeu sua empresa de gestão esportiva ProServe para uma empresa de entretenimento, o que ele descreve como a oferta providencial que eu não pude recusar. Alguns anos depois, após comprar grande parte dela de volta por 20% do valor estabelecido, ele não a revendeu para a Lagardère Unlimited, grupo em que hoje ocupa o cargo de presidente e cuida dos negócios de TV, eventos e tênis. Contudo, por todo o seu sucesso, Dell é rápido ao dizer que as coisas com frequência não saem conforme o planejado. Eu não sei dizer quantas vezes cheguei preparado para uma negociação, simplesmente para surgir alguém ou alguma coisa estragar ou mudar o acordo que eu pensava que estava fazendo. A única forma de se proteger 100% contra essa situação é considerar que existe algo que você não sabe. Esse conselho não apenas irá manter sua mente rápida para o negócio e forçá-lo a considerar as motivações das outras partes, mas também irá manter seu ego em observação. Poucos sabem, mas as pessoas mais talentosas na hora de fechar um negócio fazem a mesma coisa. Tom Green é um negociador extraordinário que trabalhou tanto no setor público quanto no privado. Ele foi uma figura central na venda de uma lendária franquia de beisebol e ajudou a reestruturar uma debilitada organização mantenedora de saúde que muitos pensaram que já se encaminhava para a falência. Tom também serviu a uma equipe de interesse público que resolveu litígios pesados contra a indústria do tabaco. Até aquela época, a Big Tobacco nunca havia perdido uma causa ou pagado um centavo para indenizar qualquer alegação de saúde fora dos tribunais. Quando Mississippi, Massachusetts e alguns outros estados norte-americanos impetraram ações para ressarcir gastos com o Medicaid para doenças relacionadas ao cigarro, o esforço deles foi homérico. Pouco a pouco, Green e seus colegas reuniram mais 40 estados para se juntarem ao seu esforço. Aquela força trouxe as empresas de tabaco para a mesa de negociação. Em 1998, a indústria submeteu-se a uma regulamentação mais rigorosa e concordou em pagar 350 bilhões de dólares em danos. Escrevi um estudo de caso enorme sobre essa negociação para o meu curso de MBA. Tom visitou a classe na primeira vez em que eu falava sobre isso e ouviu-me enquanto os alunos analisavam a habilidosa construção de coalizão e o antiquado comércio de cavalos, o que os levou a um resultado inesperado. Próximo do fim da discussão, pedi que Tom tirasse suas próprias conclusões. Após elogiar os alunos por suas observações, ele acrescentou algo que o surpreendeu. O segredo de seu sucesso, disse ele, era fazer do caos um amigo na negociação. Quando Tom fala sobre abraçar o caos, ele não está se referindo meramente aos casos que envolvem dezenas de partes, questões espinhosas e políticas confusas. Ele sabe que todas as negociações, grandes ou pequenas, são caóticas, uma vez que ocorrem um fluxo e, frequentemente, ambientes imprevisíveis. Mas isso não é o mesmo que afirmar que negociar seja fortuito. O processo é impelido pelo modo como as partes interagem entre si. A compreensão de como movimentos ou gestos, aparentemente sutis, podem mudar o curso na negociação pode significar a diferença entre um acordo e um impasse. Dizer que negociadores como Tom são improvisadores ágeis não significa dizer que eles inventam tudo à medida que vão avançando na conversa. Longe disso. Eles estão bem preparados, mas não se complicam com planos rígidos. Eles entendem que a negociação efetiva demanda ciclos rápidos de aprender, adaptar e influenciar. Cada uma dessas palavras em itálico é crucial. Aprender, adaptar e influenciar estão presentes na maioria das negociações, é claro. Mas, muitas vezes, elas aparecem somente ao acaso. Em vez disso, estou falando aqui de aprender deliberadamente. Isso implica renovar suas expectativas em três níveis. Um, o escopo das questões em discussão. Dois, as melhores maneiras de resolvê-las. E três, a natureza de sua relação com a contraparte. Outra maneira de dizer isso, afirma o embaixador Brahimi, é manter a mente aberta, estar pronto para mudar e se adaptar à situação. Não peça a realidade que se encaixe em seu molde, mas transforme seu molde para se adaptar à realidade. A aprendizagem não pode ser passiva. Não é como bisbilhotar em uma loja, verificar os preços das ações ou ler um texto. A informação latente nestes contextos é imutável. Um livro tem o mesmo número de páginas. Não importa que você pule algumas páginas ou leia palavra por palavra. Mas muito do que você deve aprender ao negociar vem apenas da interação com a outra parte. Vamos imaginar que você revele suas prioridades às suas contrapartes, esperando a adoção de uma troca cooperativa. Se você estiver certo, pode prosseguir em seu caminho colaborativo. Mas se em vez disso, eles interpretarem sua abertura como um sinal de fraqueza, a negociação pode dar uma volta que você não teria escolhido. Outro exemplo seria você fazer uma proposta. Ela não funciona para eles. Eles contra-atacam com algo que não é tão entusiasmante do seu ponto de vista. As duas ideias juntas levam vocês dois a uma terceira opção, que nenhuma das partes havia maquinado sozinha. Quando muda a questão em discussão, você deve se adaptar. Pode ser um ajuste sutil ou, como ocorreu com Jay Sheldon, uma grande reviravolta. Do mesmo modo, você procura influenciar os que estão do outro lado para convencê-los do valor daquilo que você está oferecendo. O que eles dizem em resposta e como eles dizem isso se refere àquele ponto em particular, mas revela também um feedback sobre como você está efetivamente comprometido com a contraparte. Talvez seu estilo se adeque a eles. Caso contrário, você terá que mudar sua abordagem. Além das notas e moedas envolvidas em um possível acordo, você está negociando como negociar. Sucesso e fracasso Décadas atrás, em uma região de construções baixas de Manhattan, o conselho administrativo de uma igreja localizada em um terreno de esquina pediu que a empresa imobiliária de Julian Studley realizasse uma avaliação de sua propriedade. Membros do conselho esperavam alcançar um preço que permitisse a eles construir em outro lugar e sobrasse dinheiro suficiente para financiar seus programas sociais. O cálculo da empresa foi bem abaixo do que eles precisavam, por isso a igreja pagou a taxa de avaliação e abandonou sua ideia. O jovem corretor que tratava a questão teve, no entanto, outra ideia. E se ele conseguisse, de alguma maneira, adquirir todas as propriedades do quarteirão? O conjunto completo poderia valer muito mais do que seus constituintes. Mas havia muitos desafios. Como iniciante, sua empresa não tinha os recursos necessários para comprar todas as propriedades, nem mesmo dispunha de outro comprador com os bolsos cheios. Levou um tempo, mas o corretor e sua empresa chegaram lá. Parcela por parcela, eles atenderam as diferentes necessidades dos inúmeros proprietários. Pagaram as despesas de mudança dos inquilinos idosos em um caso. Em outro, mantiveram um restaurante aberto para que seus funcionários tivessem trabalho até a construção se iniciar. Eles até deram um jeito de fazer um acordo no condomínio para que a igreja pudesse ser reconstruída em seu terreno atual. Mas a empresa também teve dificuldades com competidores em potencial. Se você por acaso estiver em Midtown, dê uma olhadinha para cima e você verá a reluzente torre do Citibank que culmina em um marcante topo angular. A história de como ele foi construído oferece lições poderosas de negociação adaptativa e improvisação. Outros casos não terminam tão bem. O conselho responsável por um edifício de apartamentos cooperativos decretou uma regra que exigia que todos os moradores instalassem e pagassem por grades de segurança nas janelas. Um morador em particular se recusou a pagar, alegando que o conselho deveria arcar com custo, no caso 902 dólares. O conselho, formado por seus vizinhos no edifício, viu-se impelido a usar de sua autoridade legal e impetrou uma ação, esperando que o proprietário cedesse. Em vez disso, ele acionou seu próprio advogado e as partes ficaram fora das disputas de litígio. O conselho cooperativo ganhou antes do julgamento, perdeu no recurso e então teve o julgamento reintegrado por uma corte superior. Essa batalha se arrastou por quase cinco anos. Na época, as despesas legais se avultaram para mais de 80 mil dólares, quase 100 vezes mais do que a quantia originalmente em jogo. Eles não tinham acabado, no entanto. O proprietário contestador desistiu de reverter o julgamento, mas as partes voltaram a brigar para que ele reembolsasse o conselho por suas despesas legais. Quando eles, enfim, terminaram, já tinham ultrapassado a casa dos 100 mil dólares. Desde o início, cada lado pressupôs que o outro ia ceder e abandonar a briga. Em vez disso, ambos se cutucaram cada vez mais fundo e continuaram cutucando. Ninguém pensou em investir tanto tempo, dinheiro e emoção em uma proposta perde-perde, e foi o resultado que eles obtiveram. O proprietário do apartamento finalmente aprendeu a lição. Sou um homem convertido, disse ele depois de tudo. Qualquer coisa que você puder fazer para evitar um processo, faça. O advogado do conselho cooperativo, no entanto, não deu o braço a torcer. Eu acho que as despesas aqui foram apropriadas e se ativeram realmente ao mínimo, disse. Ele alegou que seus clientes tinham noção do que estava acontecendo ao longo do caso. Não houve surpresas. Sua atitude evidencia um compromisso fatalista com uma estratégia, mesmo quando há evidências crescentes de que ela não está funcionando. Talvez o proprietário pudesse ter doado 902 dólares para algum outro uso comum sem ter de apelar ao princípio legal. Ou outro morador, no fogo cruzado, pudesse ter acabado com problemas se tivesse enviado ao conselho 902 dólares em dinheiro para cobrir os custos das grades da janela, uma pechincha em comparação ao que foi estimado como despesas legais multiplicadas. O fiasco também poderia ter sido evitado se apenas um membro do conselho tivesse feito a pergunta correta quando eles foram processados. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer? Uma resposta óbvia seria que o proprietário poderia ser tão obstinado quanto ele realmente era. Estratégias moldadas viram pó na turbulência da negociação do mundo real. A persistência muitas vezes é uma virtude, mas quando se associa a um plano obsoleto, não é. Jay Sheldon tinha a intenção de comprar o sistema vizinho de TV a cabo. No entanto, quando ficou claro que o outro proprietário não ia ceder no preço, ele não tentou forçar a barra ou mexeu em seu próprio preço para aquele negócio. Nem caiu fora. Em vez disso, ele se adaptou e criou um plano B ainda melhor. Mas lembremos que foi a agilidade de Sheldon que fez tudo isso acontecer. Seu colega, sentado à mesma mesa, olhando exatamente para os mesmos fatos, não pensou em ser um comprador até que Jay propusesse isso. O que está faltando na sabedoria convencional? O inovador texto sobre negociação, Como chegar ao SIM, a negociação de acordos sem concessões, escrito pelos meus colegas Roger Fisher, Bill Ury e Bruce Patton, teve sua primeira publicação há 30 anos. Seu timing não poderia ter sido melhor. O livro oferecia uma alternativa construtiva para a então dominante visão de que negociação é inevitavelmente uma proposta ganha-perde, um jogo vencido por músculos e enganos. Contudo, muitas pessoas ficavam exaustas com os conflitos, seja em litígios demorados, em interrupções de trabalho ou em regiões problemáticas do mundo como o Oriente Médio. Os autores apresentaram um método relevante de cinco pontos para qualquer contexto, desde o aluguel de um apartamento até uma situação de diplomacia internacional. Foque nos interesses, não nas posições. Separe a pessoa do problema. Crie opções para ganho mútuo. Insista em critérios objetivos. Desenvolva sua melhor alternativa à negociação de um acordo, ou maana, sua vitória fácil caso não haja negócio. Essa abordagem com base no interesse foi amplamente adotada como uma negociação ganha-ganha, embora esse termo nunca apareça em como chegar ao sim. No fundo, era um apelo para o interesse pessoal esclarecido. O livro continua sendo uma forte rejeição às táticas agressivas ultrapassadas. Em vez de se fechar em posições fixas, os negociadores devem cavar mais fundo e trabalhar a partir de interesses subjacentes. Se você está procurando um novo emprego, não discuta salário para não correr o risco de ter um mau começo de relacionamento. Em vez disso, procure outros benefícios que possam ser mais valiosos do que algumas notas a mais no fim do mês. Com um pouco de inventividade, você pode transformar muitos problemas de soma zero em oportunidades para ganho mútuo. Até mesmo os pechincheiros mais inflexíveis, sem nenhuma preocupação com a equidade, devem ser seduzidos pela prospecção de fazer a torta crescer. Os leitores também foram lembrados da importância dos relacionamentos e da reputação. Táticas agressivas podem funcionar em transações rápidas e de preço único entre estranhos, mas há custos. A maioria das pessoas que já chegam armadas da cabeça aos pés não volta para outra surra. Livros como Star With No, America's Number One Negotiation Coach Explains, Why Win-Win is a Disastrous Strategy and How You Can Beat It, de Gene Camp, ignoram o fato de que, no mundo altamente conectado de hoje, tudo o que vai, volta. Eles também não explicam o que acontece quando duas partes congelam e simplesmente esperam que alguém pisque. Às vezes, a mesa de negociação inclina-se para um dos lados, é claro. Quando isso acontece, como chegar ao 100 enfatiza a importância de improvisar-se a uma ana? A questão é analisar as ofertas que estão na mesa para decidir, de maneira realista, o melhor que você pode fazer, se não houver acordo. Ter uma boa reserva naturalmente reforça sua mão de troca. Se você tem cartas ruins na mão, então você pode ter de aceitar termos pelos quais você não está tão interessado. Portanto, duas salvas de palmas para a negociação ganha-ganha. Os livros baseados nesse modelo libertam os negociadores da noção de que mais para você significa menos para mim. Eles abriram as mentes das pessoas para a solução de problemas latentes em muitas negociações. Muitos bons trabalhos sobre a negociação foram feitos desde a publicação de Como Chegar ao Sim. Mas a estrutura básica situa-se implicitamente nas pressuposições estáticas sobre interesses, opções, circunstâncias e relacionamentos, quando esses fatores tendem a ser instáveis e ambíguos. Assim como os estrategistas militares admitem a névoa da guerra, os negociadores devem confrontar a neblina que obscurece o território quando eles o exploram. O modelo básico não capta a complexidade da negociação do mundo real da mesma forma que um pássaro empalhado em um museu não revela a maravilha do voo ou nos mostra como essas criaturas se lançam e pairam na brisa. Em vez de um tiro rápido, precisamos de uma imagem em movimento que esclareça como o processo de negociação se desenvolve ao longo do tempo. Esse é o objetivo desse livro. Eu não estou remando contra a maré e dizendo que a teoria ganha-ganha simplesmente assovia e passa por cima dos problemas espinhosos de uma negociação. O próprio Roger Fischer muitas vezes começa suas apresentações rasgando seu best-seller em duas partes para demonstrar a necessidade de novas ideias. Para entender porquê, dê uma segunda olhada em dois famosos anxiomas que servem de base para o modelo tradicional. Um é, concentre-se nos interesses, não nas posições. O outro é, desenvolva-se uma ana. Em primeiro lugar, no que diz respeito aos interesses, a verdade que dói é que muitas vezes nós não conseguimos saber quais são os nossos interesses até estarmos realmente negociando. A ideia de que não conhecemos nossas próprias mentes pode parecer estranha, até ofensiva, mas negociadores preparados sabem disso muito bem. E sejam tolerantes comigo. Uma negociação muitas vezes nos leva a um lugar inesperado, às vezes, felizmente. Suponha que você esteja tentando comprar determinada casa. Após analisar o mercado, e sua conta bancária, você está certo de que o valor máximo que poderá pagar é 350 mil dólares, de preferência muito menos. Muitos dias depois, você despende 375 mil dólares para fechar o negócio. Isso significa que você fez um mau negócio? É possível que você tenha sido convencido, em uma boa e rápida lábia, a pagar mais, mas talvez não. Violar seu limite inicial pode fazer sentido, se a propriedade tiver se mostrado em melhor estado do que você esperava, ou se você souber, que casas semelhantes na região foram recentemente vendidas por muito mais. Você pagou mais do que planejou, mas pode ser que tenha sido uma boa barganha. Os interesses são fluidos, então precisamos ser flexíveis. Mas isso complica a estratégia de negociação e a tomada de decisão. Metas estáveis, por sua vez, nos proporcionam disciplina. Elas nos ajudam a saber quando dizer sim e quando pular fora. Se lidamos com objetivos, podemos racionalizar qualquer resultado. Com certeza, isso pode estar certo. Quando Tom Green falou para os meus alunos da importância de abraçar o caos da negociação, ele estabeleceu uma consequência crucial. Ele diz que é indispensável manter o equilíbrio. Do mesmo modo, o conceito de Maana é claro na teoria, mas confuso na prática. Ele presume que as negociações se resumem a uma simples decisão, negociar ou não negociar. Se isso fosse verdade, toda vez que alguém oferecesse a você um pouco melhor do que uma vitória fácil, você deveria aceitar. Isso poderia significar uma solução barata quando, com um pouco de criatividade, você poderia fazer a torta crescer ou, com persistência, obter uma fatia maior da torta. Mais uma vez, você não quer pressionar tanto a ponto de arriscar o que você já tem nas mãos. Saber quando dizer sim pode ser complicado. O modelo básico do Maana também não ajuda muito quando você está negociando sem uma reserva clara. Converse com um estudante graduado em negócios que está fazendo entrevistas de emprego sem nenhuma outra oferta em mãos. Quando ele está negociando com uma empresa, seu Maana constitui uma prospecção incerta de conseguir uma posição em qualquer lugar. Mas se você pode imaginar como uma vitória fácil, se não há opções imediatas? Poucos livros abordam esse problema comum. Este é um deles. A indefinição dos interesses e a confusão dos Maanas colidem quando você tende equilibrar múltiplas negociações. E isso é o que acontece quando você faz uma pesquisa comparativa em diversas concessionárias antes de comprar um carro. Você deve saber, de forma geral, qual tipo de veículo gostaria de adquirir, mas você também quer um ótimo preço. Quando você está negociando com um vendedor, a reserva que você tem é muitas vezes uma prospecção incerta do quão bem você poderia negociar com outro. Minha colega, daqui em diante chamada apenas de Carol Griffin, e seu marido Don enfrentaram esse problema quando estavam procurando a primeira casa. Carol é uma brilhante especialista em teoria da decisão, então sua preparação estava além do esperado. Ela pesquisou o mercado local e comparou os sistemas escolares. Ela até experimentou diferentes rotas habituais. Então, ela cruzou todos os dados em uma planilha e ponderou os fatores de modo que eles pudessem categorizar diferentes propriedades. Olhando para trás agora, Carol admite, no entanto, que ela e Don não sabiam que queriam até visitar vários imóveis e começar a negociar. Uma das casas tinha um bom preço, mas precisava de muita reforma. Outra tinha cômodos menores, mas um quintal fabuloso. Algumas outras que pareciam boas online eram menos atrativas pessoalmente. Alguns fatores que eles levaram em conta, as despesas com aquecimento e a proximidade das escolas, eram fáceis de calcular, mas como eles realmente se sentiam em relação aos diferentes locais, não era. Com o contrato de locação do apartamento em que moravam prestes a expirar, eles se depararam com difíceis escolhas de uma ana. Para a casa que eles amaram, deveriam continuar pechinchando para baixar o preço até um valor aceitável? Ou eles deveriam optar por um lugar menos caro de que haviam gostado antes que outro comprador o arrematasse? Não vamos nem tentar imaginar o quanto isso teria sido mais difícil se Carol e Don não tivessem olhado um no olho do outro. A maneira como resolvemos dilemas como esse não nos põe à prova até que tenhamos decidido entre o pássaro perto da mão versus a chance de pegar em uma armadilha, outro mais atraente, no meio do arbusto. Não se trata simplesmente de quão melhor o segundo pode ser, em termos objetivos. Nós também temos de considerar as probabilidades de vencer e experimentar como nós nos sentiríamos se acabássemos perdendo os dois negócios. Corretores de imóveis experientes entendem que, como os Griffin, muitos clientes não sabem bem o que querem. Tim Wilson, psicólogo da University of Virginia, descreve como sua própria corretora ouve educadamente quando futuros compradores listam suas prioridades, mas então os ignora, sorridente, e mostra a eles muitos imóveis diferentes. Nas visitas iniciais, a corretora presta muita atenção às reações emocionais de seus clientes, enquanto eles andam pelas casas tentando deduzir o que eles realmente estão procurando. De acordo com o Wilson, os corretores têm uma frase, compradores mentem. Isso não é intencional. As pessoas simplesmente não conhecem suas próprias mentes. Um dos motivos por que minha corretora de imóveis é tão bem sucedida é por ser bem habilidosa na hora de inferir o que os clientes dela querem e, muitas vezes, conhece suas preferências melhor do que eles próprios. Carol e Dawn evitaram riscos maiores ao optar por um lugar menos caro na hora de fechar o negócio. Às vezes, contudo, eles se veem desejosos ao passar de carro em frente à casa dos seus sonhos, a quatro quadras de distância de sua residência atual. Eles ficam imaginando se eles poderiam ter insistido em um preço mais baixo, sendo mais assertivos. Mas por causa da inerente incerteza da negociação, eles nunca saberão ao certo. Esse tipo de especulação em retrospectiva não faz muito bem. Em vez disso, é mais interessante que você pense sobre como o negociou. Nesse ponto, os Griffins se saíram bem. A preparação meticulosa de Carol pode apenas refletir os atributos que eram fáceis de quantificar. Não foi possível captar como eles se sentiram em relação a cada casa até que eles fizessem suas visitas. Ainda assim, a planilha serviu como um modelo valioso com o qual eles poderiam verificar seus próprios julgamentos. Antes de assinalar uma casa que eles haviam classificado positivamente, eles se forçaram a se perguntar o que eles não tinham gostado e o quanto importava. Eles mudaram suas prioridades, mas de uma maneira disciplinada. Os Griffins aprenderam e se adaptaram no decorrer do caminho. Alguns proprietários com os quais eles negociaram pareciam estar experimentando o mercado, na esperança de que alguém pudesse fazer uma oferta que eles não poderiam recusar. Outros estavam com mais pressa para vender, o que proporcionou uma maior alavancagem do que eles haviam previsto. No fim, as pessoas que venderam a casa para os Griffins entenderam que eles eram compradores cuidadosos e ofereceram a eles um preço que era bom demais para passar batido. Negociação dinâmica Esse livro explica como se tornar um negociador mais ágil e eficaz. Não se trata de uma questão de estar mais ou menos preparado e ser um pouco flexível. Se você tentar fazer isso, cairá entre as rachaduras. Em vez disso, administrar a incerteza deve ser a base de sua estratégia de negociação. A parte 1 traça um modelo dinâmico para analisar e conduzir negociações. A parte 2 trata do raciocínio e das técnicas para aprender, adaptar e influenciar simultaneamente. A parte 3 situa esses conceitos em cada fase da negociação, partindo do início, passando pelos momentos críticos até o fechamento. A parte 4, maestria, alinha criatividade, aprendizado contínuo e ética. A primeira parte, uma noção de direção, lida especificamente com o papel da ambiguidade, da mudança e da sorte inerentes a qualquer negociação. Compreender a natureza do ambiente é o primeiro passo para desenvolver uma estratégia adaptativa para atravessá-lo. Mas simplesmente reconhecer a incerteza não é suficiente. Os mestres da negociação a incorporaram em sua estratégia e a reverteram a seu favor. O capítulo Um mapa dos Pirineus penetra nos desafios subjacentes de imprevisibilidade introduzidos aqui. São colocadas três perguntas-chave que devem ser destacadas antes de negociar. O capítulo seguinte, Prospecção, oferece ferramentas de preparação para estabelecer metas, ponderar trade-offs, avaliar o aspecto positivo e determinar quando dar o fora. Enquanto os capítulos 2 e 3 focam no que você está buscando, suas metas reais, o capítulo 4, plano B, trata da estratégia e do processo, o como, dá busca por acordo e detalha nove princípios estratégicos para se aventurar adiante. A segunda parte do livro, Improvisação, concentra-se em microinterações em um nível tático. Ser ágil refere-se tanto ao raciocínio quanto à técnica. Essa sessão começa com um capítulo chamado Presença de Espírito. Para seu melhor desempenho, você deve estar preparado para negociar mentalmente e emocionalmente. Isso exige uma habilidade paradoxal de ser tanto calmo quanto alerta, paciente e proativo, criativo, mas ainda com os pés no chão. Os capítulos da segunda parte aprofundam-se nos princípios e nas técnicas da improvisação. No capítulo O Ritmo das Coisas, você verá como os músicos de jazz, até mesmo os completamente desconhecidos, criam uma música nova do zero. Eles sabem quando fazer um solo e quando harmonizar. Eles até se atrevem a cometer erros. Assim como o contraponto, inconsciência situacional, você verá como os conceitos de campo de batalha, jogo de xadrez ou esportes competitivos aplicam-se não somente às decisões agressivas de processos judiciais e disputas laboriais, mas também a transações colaborativas. A terceira parte do livro, Gestão do Processo, aplica estas práticas ao fluxo da negociação. O capítulo Inícios compara transcrições de duas duplas de negociadores veteranos lidando com o mesmo problema. Uma dupla falha ao não entrar em acordo. A outra dupla instintivamente segue as regras do jazz e improvisa, tão rápido quanto entram em sincronia. O capítulo Momentos Críticos examina pontos de inflexão nas negociações, conjunturas em que você tem que tomar decisões que são difíceis de atingir. Fazer uma oferta de que você não pode voltar atrás é um exemplo. Lidar com ameaças e ataques é outra. O capítulo Fechamento arremata essa terceira parte. Se alguém lhe faz uma proposta atraente, quando você deve aceitar e quando você deve pressionar por mais? A última parte do livro, Maestria, traz luz às características que separam os negociadores capazes das verdadeiras estrelas. Uma delas é a criatividade, como você verá no capítulo Acenda as Luzes. Pessoas como Jay Sheldon, o investidor que salvou seu negócio de TV a cabo, tem a destreza para chegar a acordos em situações nas quais outros podem ver apenas impasse. A maestria também implica uma mistura de confiança e humildade. No capítulo Aprendizado Cruel, você descobrirá que os melhores negociadores aprendem as lições certas a partir de sua experiência. Eles não são intoxicados pelo sucesso precoce. O capítulo de conclusão do livro, De Acordo, analisa as questões éticas inerentes a todas as negociações. As escolhas mais difíceis não se referem a certo e errado, mas sim exigem a reconciliação de valores de competição e obrigações. Assim, o apêndice apresenta 25 razões para abraçar o caos na negociação, uma listagem temática dos princípios básicos e métodos da abordagem Aprenda, Adapte e Influencie. Essa lista é um lembrete para aplicar estratégias com destreza. Estou confiante de que uma leitura atenta desse livro fará de você um negociador melhor, seja você um novato ou alguém com muita experiência. O conselho aqui é se apoiar nas melhores práticas dos negociadores mais qualificados. Esta obra oferece uma abordagem nova e prática da negociação que vai fazer você repensar seus próprios hábitos e suposições. Espero que este livro seja libertador. Ponto-chave Antecipe que as metas, os interesses e as alternativas de vitória fácil podem se desenvolver para sua vantagem ou desvantagem. Entenda que a negociação é um processo de interação. Suas ações e declarações podem influenciar suas contrapartes de formas que você não esperava nem intencionava. Maximize a efetividade de sua negociação ao aplicar uma estratégia forte. Parte 1 Uma noção de direção Você ficaria surpreso com o número de pessoas que não sabem realmente o que quer com o tipo de precisão exigido em uma negociação. Então, você tem de pensar nos dois mil caminhos para chegar aonde você quer. O que os negócios poderiam ser? Quais poderiam ser os argumentos? Quais seriam os movimentos do outro lado? E você, observa com cuidado, ouve com cuidado, fala pouco e continua persistente. Embaixadora Charlene Barshevsky 2. Um mapa dos Pirineus Muitos anos atrás, uma patrulha militar foi pega por uma nevasca feroz nos Alpes Suíços. Os soldados ficaram perdidos e amedrontados, mas um deles encontrou um mapa enfiado em seu bolso. Depois de consultá-lo, os homens construíram um abrigo, planejaram a rota e, então, aguardaram a tempestade passar. Quando o tempo melhorou, três dias depois, eles fizeram o caminho de volta para o acampamento da base. O comandante, aliviado por seus homens terem sobrevivido àquela difícil prova, perguntou como eles tinham feito para voltar. Um jovem soldado apresentou o mapa salvador de suas vidas e o comandante o examinou cuidadosamente. Ele ficou chocado ao ver que aquele era um mapa das montanhas dos Pirineus, que fazem fronteira com a Espanha e a França, não com os Alpes. Essa história, atribuída ao bioquímico húngaro que foi laureado com o Prêmio Nobel, Albert Jean-Pierre, remonta à década de 1930. Ela é muito citada em pesquisas sérias e cursos organizacionais e amplamente considerada verdadeira. Não sei se a história é legítima ou não, mas como o mapa errado poderia ter salvado os homens perdidos nos Alpes? Há três explicações e elas são tão relevantes para os negociadores quanto para qualquer um que seja surpreendido na natureza selvagem. Em primeiro lugar, o mapa reacendeu a confiança dos soldados. Ele os libertou da paralisação provocada pela indecisão e os impeliu a tomar uma atitude. Os homens não discutiram ou vaguearam sem rumo. Em vez disso, eles se protegeram da tempestade e esperaram o melhor momento para agir. Em segundo, o mapa proporcionou-lhes ímpeto. Rumar exatamente para a direção certa mostrou-se menos importante do que apenas se deslocar. Isso nem sempre é uma atitude prudente, é claro. Se estamos perdidos e permanecemos onde estamos, outros podem vir para nos resgatar. Numa negociação, em contrapartida, contamos com nossas próprias habilidades e iniciativas para chegar aonde queremos ir. Estar inclinado para a atitude quase sempre se sobrepõe a ser passivo. E o mais importante, o mapa avivou a consciência dos soldados. Ele deu a eles um modelo com o qual eles podiam trabalhar. Uma vez que estavam em curso, partes do mapa podem ter se adaptado a áreas específicas em que se encontravam os soldados. Afinal de contas, regiões montanhosas têm características comuns, penhascos, íngremes, riachos e declives mais suaves. Mas os picos também são característicos em outros aspectos. Quando o desenho não se ajustou mais à cena, os homens tiveram de reconsiderar a posição em que estavam e encontrar alguma outra parte do mapa que parecesse mais plausível. Essa vigilância constante permitiu que eles ajustassem o modelo mental que tinham ao mundo real que estavam atravessando. Essa reorientação contínua exigiu atenção sagaz às redondezas. A sobrevivência dependeu da boa vontade ao abandonar suposições e aceitar novas realidades. Confiança, ímpeto e vigilância. Convoque esse trio e você terá companheiros destemidos quando as apostas estiverem altas e resultarem em dúvida, seja atravessando montanhas ou negociando acordos. O mapa dos soldados estava errado, mas não tão errado. O mapa do Saara ou do lago Erie não teria feito mal aos soldados. Para ser útil, o mapa tinha de corresponder grosseiramente à realidade. Se ele não fosse plausível, os homens não teriam tido confiança em si mesmos. E tinha de ser apropriado ao contexto, ou ele não teria oferecido a direção inicial. Mas também tinha de estar na escala certa. Um mapa detalhado provavelmente os teria deixado na pior. Entusiasmados com os detalhes topográficos, eles teriam questionado em círculos sobre por onde começar, em vez de focar em aonde eles precisavam ir. É claro que você não pode tirar um mapa impresso de seu bolso quando está formulando uma estratégia de negociação. Você mesmo tem de projetar um. Mesmo quando estiver em um território familiar e experiências anteriores sugerirem um caminho específico, proteja-se contra um raciocínio do tipo Faça isso, faça aquilo. Terreno pode ter mudado desde a última vez em que você esteve por ali. Cartógrafos tradicionais utilizam cestantes, teodolitos de agrimensura e altímetros para delimitar o território. Como diz o embaixador Brahimi, os negociadores devem constantemente utilizar seus olhos. Para sermos mais específicos, você precisa de uma percepção realista de três características da paisagem. A primeira é uma visão perspicaz de onde você pensa que está no momento, ou seja, uma avaliação de suas necessidades, prioridades e trade-offs, assim como suas opções de reserva, caso a negociação fique estagnada. A segunda é uma estimativa das circunstâncias em que se encontra sua contraparte, de modo que você possa deduzir o que pode se mostrar aceitável. Iremos nos aprofundar nesse assunto no próximo capítulo. Um terceiro elemento da negociação mapeada está relacionado à catalogação de fatores básicos que você desconhece no início, de modo que você esteja atento às surpresas à medida que o processo se desdobra. Fazer a si mesmo essas três perguntas irá ajudá-lo a elaborar uma estratégia. 1. Devo negociar? 2. Este é o momento? 3. Ser comedido ou apostar tudo? Essas perguntas o encorajam a gladiar com a incerteza da negociação e levar em conta o mapeamento de um plano substancial. Devo negociar? Em seu popular livro, você pode negociar qualquer coisa. Herb Cohen reconta histórias sobre pechinchar com vendedores. Ele admite que ganhar um desconto especial em uma geladeira pode levar muitas voltas pela loja e horas de conversa, mas o processo é delicioso. Para ele, o preço na etiqueta é apenas um ponto de partida. Cohen está certo. Muitas coisas são negociáveis. Como ele aconselha, você não vai conseguir se não perguntar. Mas perguntar pode ser arriscado, como Arvin Gupta aprendeu, para seu arrependimento. Ele era amigo íntimo de um casal que vivia em uma mansão de frente para o mar com uma vista ampla do oceano. De alguma forma, por 20 anos, eles nunca tinham sido cobrados pelos impostos à propriedade e, por isso, nunca os haviam pagado. Quando uma notificação da cidade chegou, a quantia era absurda. Eles já haviam pensado em reestruturar suas vidas e a conta os pressionou a tomar aquela decisão. Eles não tinham filhos. Então foram até Arvin, que eles adoravam e ofereceram vender a propriedade para ele por dois milhões e meio de dólares. Arvin percebeu que aquele preço era uma pechincha, mas estava além de seus recursos. Ele foi atrás, então, de outro amigo, que ele chama de Welch Bill, um apelido que também é uma forma de registrar sua mais recente fortuna. Bill reconheceu a oportunidade de investimento e ficou feliz por ser o sócio oculto da negociação, mas disse que deveriam fazer uma contraproposta de dois milhões e duzentos e cinquenta mil dólares. Se os vendedores insistissem no preço cheio, ele afirmou, se necessário, poderiam até pagá-lo. No entanto, Arvin estava hesitante. O preço que eles pediam ainda estava bastante abaixo do mercado. — Bobagem — disse Bill — sempre há espaço para barganhar. Relutante, Arvin fez a contraproposta, uma vez que a maior quantia em jogo era de Bill. — Você provavelmente sabe para onde essa história está se encaminhando. Os amigos de Arvin expressaram sua mágoa e raiva quando ele tentou pechinchar. — Nós tratamos você como um filho, e é assim que você nos agradece? Os proprietários retiraram a proposta, encontraram um corretor de imóveis e, menos de um ano depois, venderam a propriedade por onze milhões de dólares. Hopes! Arvin mostra-se conformado com a experiência. Ele não é rico, mas é bem sucedido em sua carreira e financeiramente confortável. Ele também se tornou um exemplo do princípio de que o único caminho para saber quão perto da beira do precipício você pode chegar com segurança é dando mais um passo além. Compare o fiasco de Arvin com a história de Liz e Tony Wyler. Por 20 anos, todo o verão, eles alugavam um chalé em Salt Harbor, uma charmosa comunidade litorânea em Massachusetts. Da varanda do fundo, eles podiam observar suas crianças brincando na praia particular. Ficaram amigos da proprietária idosa que vivia na casa ao lado. Ela os ajudou a plantar mudas de framboês e mirtilo. Em troca, Liz fez tortas de frutas para a senhora. De tempos em tempos, eles perguntavam discretamente se ela gostaria de vender a propriedade, mas ela tinha três filhos adultos, um dos quais já havia manifestado interesse na casa. Os Wyler sabiam que poderiam voltar ao chalé todo verão enquanto a vizinha ainda estivesse viva, mas ficaram desanimados ao pensar no que aconteceria quando ela morresse. E ela tinha 94 anos na ocasião. Então, numa manhã de agosto, o filho mais velho da senhora apareceu na porta deles. Sem entrar, ele anunciou que tinha conversado com a mãe e com seus irmãos. A família estava pronta para vender o imóvel. Trezentos e trinta mil dólares, disse ele. É pegar ou largar? Fale conosco antes do dia do trabalho, disse. E então foi embora. Os Wyler ficaram alucinados. Finalmente o chalé poderia ser deles. Mas e quanto ao preço? Considerando o mercado, o valor pedido não estava longe da realidade, e eles podiam pagar. Mas também não era uma pechinche. Mais uma vez, não havia mais nada naquela faixa de valor que eles gostavam tanto. Apesar disso, Liz tinha ficado meio ofendida com o comentário pegar ou largar. Por que não fazer uma contraproposta? Sempre que alguém lhe faz uma proposta, seja no começo ou no meio de uma negociação, você deve considerar os prós e contras de barganhar mais. No caso do Swyler, a vantagem de contra-atacar seria poder economizar algum dinheiro. Abater 10% ou mais do preço poderia ser um tiro no escuro, e mesmo economizar metade dessa quantia poderia valer a pena. Mas e quanto à desvantagem? Haveria algum prejuízo por perguntar? A proprietária poderia baixar um pouco o valor pedido ou insistir que o preço era aquele. Mas foram anos para que a família concordasse em vender. O consenso entre eles poderia ser frágil. Se os Swyler se opusessem, algum dos filhos poderia usar isso como desculpa para retirar a oferta. Sentados na sacada de seu chalé alugado, eles pensaram os prós e contras da negociação. Quem não arrisca, não petisca, pensaram eles. Mas eles também imaginaram outro corolário. Quem não arrisca, não perde. A neblina da negociação, sua incerteza inerente, torna difícil saber quanto espaço existe para negociar ou se realmente existe algum espaço. Os Swyler poderiam ter feito uma contraproposta sem minar o negócio. Mas para eles, a questão essencial era se a vantagem de economizar 15 ou 20 mil dólares valeria a pena, mesmo considerando a pequena probabilidade de perder uma casa que eles namoravam há tanto tempo. A teoria convencional da negociação que abordamos no capítulo anterior não menciona o problema de quando dizer sim. Ela apenas diz para você ponderar o que quer que lhe tenha sido oferecido em contraposição à sua alternativa sem transação nenhuma, ou seja, sua melhor rota de ação se você não chegar a um acordo. Desse ponto de vista, para Arvin e para o Swyler, trata-se de uma questão de comparar dois caminhos em um esquema simples de decisão. A implicação disso é que um comprador deve dizer sim sempre que lhe for oferecido um bom negócio com o qual possa chegar a algum lugar. Todavia, uma negociação no mundo real é mais interessante. Um mapa estratégico mais detalhado inclui caminhos separados para dizer sim a um negócio aceitável, ou pular fora, e também uma terceira alternativa que nos leva a condições bem mais atraentes. A dimensão e a probabilidade de que você pode obter ao continuar a negociar tem de ser ponderadas em relação à desvantagem de perder o negócio. Segurar um pássaro na mão exige que você tenha um toque delicado e firme o suficiente para evitar que ele saia voando, mas não tão forte a ponto de esmagá-lo e tirar-lhe a vida. O contexto é importante. O tamanho do risco que você está disposto a correr depende de seu temperamento, assim como de seus recursos e alternativas. O momento de parar a negociação é quando o risco de pressionar por mais prevalece sobre os possíveis ganhos. Este é o momento? Muitos anos atrás, quando as férias de verão da família do meu tio Al estavam apenas começando, o carro deles quebrou. Uma fumaça preta saía por debaixo do capô. A biela do motor havia se soltado. O momento era ruim e o local ainda pior. O problema aconteceu bem em frente a uma concessionária de automóveis. De acordo com um relato da família, um vendedor que testemunhou todo o episódio atravessou o showroom a passos largos na direção deles, esfregando as mãos e com o rosto radiante. A história teve um final feliz, pode-se dizer. Meu falecido tio comprou uma caminhonete nova que estava exposta. Ele tirou as malas da carcaça fumegante, colocou-as no carro novo e as férias da família correram bem. Meu tio Al pagou caro, é claro. Na ocasião, o carro era um Ford Edsel, um modelo de vida curta de que os aficionados por carro se lembram como um dos grandes abacaxis da história de Detroit. Tio Al tinha vivido uma carreira marcante nos negócios, comprando pequenas empresas e ajudando-as a crescer e prosperar. Ele sempre foi um negociador soberbo. Mas naquele dia remoto de julho, ele estava no lugar errado e na hora errada. Ele precisava de outro carro e o vendedor sabia disso. Você se sai melhor, obviamente, quando planeja as negociações a seu favor. O momento de comprar um carro é quando você não precisa desesperadamente dele. É até melhor se o vendedor estiver sob pressão para se livrar dos carros parados perto do fim de um período promocional. Se vender mais um veículo e coloca o vendedor acima de sua cota, você vai conseguir um preço ótimo. A única desvantagem de chegar tarde é que outros compradores podem ter tido mais opções de escolha, mas você também pode voltar no fim do mês seguinte. Se o tempo está a seu favor, depende da estabilidade de seu Maana, sua alternativa de vitória é fácil. Suas opções de não acordo ficam melhores ou piores no futuro. Às vezes, esta é uma questão simples. Se você estiver tentando vender um condomínio de esqui no final da primavera, pode valer a pena esperar até que a primeira geada faça as pessoas pensarem de novo em esportes de inverno. Mas esperar significa, é claro, assumir os custos de operação e as taxas de condomínio nesse íntere e arriscar que o mercado de imóveis de férias possa dar uma esfriada. Essa escolha depende também da expectativa das outras partes de que suas próprias alternativas possam aumentar ou diminuir. Se ambas as partes sentem que o tempo está a seu favor, ambas podem topar uma longa caminhada. Quando o economista de Harvard, Richard Zach Hauer, ainda era um estudante, ele criou um jogo simples que demonstrava o possível impacto da pressão que o tempo tem na negociação. Várias duplas de indivíduos tinham de dividir uma quantia de dinheiro, mas foram dadas às duplas regras diferentes. Se as duas pessoas não concordassem com a divisão, nenhuma delas ficaria com nada. Em um grupo, a maioria chegou a um acordo, muitos dividindo meio a meio, embora muitas vezes apenas depois de pechincharem muito. Richard, então, deu a outro conjunto de duplas de indivíduos, chamado de grupo B, a mesma quantia para dividir, mas disse a eles que a recompensa ia diminuir a cada tic-tac do relógio. Como o tempo literalmente era o mesmo que dinheiro, essas pessoas rapidamente chegaram a um acordo, quase sempre dividindo a recompensa em partes iguais. Com o grupo C, Richard deu uma guinada diabólica. De novo, havia uma tarifa que aumentaria com o tempo, mas aqui, ele especificou que somente um lado, o outro não, pagaria a maior parte da penalidade total. Como você pode adivinhar, as pessoas que foram mais tarifadas geralmente ficaram com uma parcela menor. A surpresa foi que as partes não tarifadas muitas vezes tiveram um desempenho insatisfatório também. Esses indivíduos normalmente enchem a mão de cartas. Ao acreditar que o tempo estava a seu favor, eles esperavam que suas contrapartes fossem sucumbir por causa da tarifa cada vez maior. Em vez disso, muitas pessoas que estavam em desvantagem aguentaram firme e fizeram o impossível para atingir aqueles que a estavam pressionando. Quando chegaram a um acordo, a torta havia diminuído significativamente, resultando em menos para os dois lados. As pessoas caem no mesmo tipo de armadilha nas negociações do mundo real. Nas transações empresariais, cada lado pode hesitar para fazer uma concessão e fechar um negócio, temeroso de que possam parecer fracos. No mesmo modo, as pessoas envolvidas em um litígio despejam dinheiro em processos judiciais, nunca esperando levar o caso a julgamento, pressupondo que podem esperar pelo outro lado. Basta que uma das partes seja obstinada para que a situação vire um beco sem saída. Se as duas partes estiverem empenhadas em perdurar mais que a outra, os custos podem ser colossais. A National Hockey League, NHL e a NHL Players Association puseram fim a uma longa disputa no início de 2013, mas só depois de cada lado ter sofrido enormes perdas por causa do cancelamento de metade da temporada regular. Durante a greve patronal, o comissário Gary Batman declarou que os times estavam perdendo entre 18 e 20 milhões de dólares por dia. Por sua vez, os jogadores perderam entre 8 e 10 milhões de dólares em salário todos os dias. mesmo quando o prazo para chegar a um acordo se arrastava cada vez mais, cada lado pressupôs que o outro era obrigado a cair em si e conceder. Do ponto de vista dos jogadores, parecia irracional aos proprietários sacrificar as vendas de ingresso e a transmissão televisiva enquanto acumulavam débitos imensos com suas instalações. Os proprietários, por sua vez, não conseguiam ver como os jogadores poderiam arriscar perder um ano inteiro de renda em suas breves carreiras. cada grupo pensava que o tempo lhe favorecia. Em muitos aspectos, essa era uma negociação perde-perde. Ambos os lados teriam se saído substancialmente melhor se no começo tivessem, de alguma forma, se orientado para chegar às mesmas condições com as quais acabaram concordando no final. A perda de ingressos, concessões e renda com a mídia se foi para sempre, assim como os contra-cheques que os jogadores teriam recebido se não tivesse ocorrido a paralisação. O resultado parece ainda mais irracional, uma vez que ambos os lados já tinham passado por isso antes. Metade de uma temporada tinha sido desperdiçada em 94-95, ao passo que uma greve patronal em 2004-2005 havia provocado o cancelamento de toda a temporada da NHL. Prolongar uma negociação faz sentido somente se há uma razão consistente para acreditar que você estará em uma posição melhor amanhã do que está hoje. Esse pode ser o caso se o tempo acrescentado possibilita que você ganhe influência ao melhorar sua posição de reserva ou ganhar aliados importantes. Ter mais tempo também permite que você esteja mais bem preparado, embora isso também seja verdade para as suas contrapartes. Mas as condições também podem piorar. Acompanhar os clientes pode levá-los a procurar por condições melhores junto aos seus competidores. Por exemplo, se você espera por um preço melhor para uma casa nova, as taxas de hipoteca podem subir. Preparar-se para uma negociação importante pode levar tempo, mas você não será uniciente. Determinados aspectos de suas contrapartes, suas prioridades, temperamento e confiabilidade podem ser mais bem aprendidas ao negociar com seriedade. O momento de negociar é quando você puder aprender mais estando à mesa do que sendo absorvido em uma preparação individual. Apostar tudo? Alguns anos atrás, a Iberia Airlines foi até a Boeing e pediu a proposta de um avião mediano em uma licitação. A indústria aeronáutica estava em uma crise profunda desde 2001 e a Iberia era uma das poucas que ainda faziam dinheiro na época. A expectativa de um novo negócio para a Boeing era como uma graça divina trazida à empresa. No entanto, eles estavam hesitantes para fazer sua proposta. No passado, a Iberia sempre havia favorecido a Airbus, uma concessionária europeia. Era possível que a empresa espanhola apenas quisesse usar a Boeing como um pretexto para brigar por melhores condições com seu fornecedor de longa data. Para a Boeing, o custo de licitação para o contrato com a Iberia e o prejuízo seria substancial. Além do momento administrativo e dos milhões de dólares que seriam investidos no projeto e em despesas financeiras, havia fatores importantes de reputação. Serviço e campeão em uma corrida de dois cavalos confirmaria os acordos obscuros de analistas de mercado e, posteriormente, enfraqueceria a imagem da Boeing na negociação com outros clientes em potencial. Isso também causaria problemas morais dentro da empresa. Mas qualquer chance real de garantir o contrato da Iberia exigiria que a Boeing cortejasse a companhia aérea agressivamente e fizesse uma oferta arrojada. Medidas no meio do caminho não funcionariam. Inicialmente, a Boeing decidiu não participar da licitação. As probabilidades de ganhar eram muito pequenas e os custos de prejuízo eram correspondentemente altos. A Iberia, entretanto, não quis fazer negócio com a Airbus como sua fonte única. Então, ela se empenhou muito para convencer a Boeing de que a empresa americana tinha uma chance única no contrato. Por fim, a Boeing cedeu e investiu pesado em uma proposta, mas a Iberia escolheu a Airbus depois que a última foi compelida a fazer concessões de preços significativas para se igualar às condições da Boeing. Sair de mãos vazias dessa negociação foi pior para a Boeing do que seria não ter tentado. Ter que entrar com tudo na proposta e fazer isso tão publicamente piorou os problemas. Em retrospectiva, houve remorso por a empresa não ter mantido sua decisão original e ficado de fora da competição. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.